Congresso Saicom PT 2020 Online Olá a todos, sou o Eduardo Esteves, do Laboratório Salivatec da Universidade Católica Portuguesa. Neste momento de isolamento social que vivemos devido ao coronavírus, quero, a partir da minha casa, apresentar-vos o projeto Aixice no âmbito da proposta ao Saicom PT 2020. O queijo da Serra da Estrela encerra um património cultural e científico que abrange uma grande diversidade de envolvidos, sejam eles o pastor, a ovelha, a transumância, a lã, o cão-serra-da-estrela, a queijeira, o leite e as flores do carne. A ciência inerente a este produto, nomeadamente sobre os tratos aquosos das flores de carne, sínera-carduncos, está amplamente documentada em publicações científicas. Estes tratos são ricos em carduzinas, enzimas com propriedades proteolíticas fundamentais para a qualidade do queijo Serra da Estrela. Há quase duas décadas que os investigadores do Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde da Universidade Católica Portuguesa se dedicam ao estudo das carduzinas e às suas aplicações biotecnológicas. Embora o queijo da Serra da Estrela, assim como outros queijos fabricados a partir da flor de síndrome a carduncos, sejam do conhecimento do grande público, sabemos que existe uma grande lacuna no conhecimento relativamente aos vários intervenientes neste processo. Sejam eles o card, o leite e as suas insílias. Assim, foi desenvolvido um site para a divulgação destes processos. O site foi construído recorrendo a grafismos simples e animações dos vários processos envolvidos no fabrico do queijo. A aplicação de uma banda desenhada, com animações explicativas e cronológicas, guia o leitor através da história da ciência do card. Esquemas, ilustrados e informações mais detalhadas permitem fazer uma leitura interativa e selecionada do conteúdo científico. Estamos perante uma descomplicação da ciência e uma integração da informação que foi selecionada pelos membros do projeto e recriada pela equipa de ilustração. O resultado é uma banda desenhada onde a principal personagem é o investigador, que nos guia e explica, do ponto de vista científico, a evolução dos processos do fabrico do queijo até o queijo da Serra da Estrela atual. Aqui podemos ver um exemplo de como a ciência e a ilustração associada à animação conseguem simplificar e tornar visível algo que apenas estava no conhecimento de alguns, como é a receita do queijo Serra da Estrela. Com esta estratégia de comunicação, conseguiremos chegar a todos os públicos e contribuir para o aumento da literacia em ciência e conhecimento de um produto regional. Um muito obrigado.